Que tal um armário cheio de gavetas, ideal para armazenar produtos pequenos, médios e grandes, inclusive de alto valor, hein? Fica tudo organizado, Botini, fica! O armário gaveteiro da Presto é incrível! Ele tem três tamanhos de gavetas e vem com 18 pequenas, 20 médias e 9 grandes. Quanta gaveta, Botini! Prepare-se para guardar produtos de uso constante e que são nobres de um jeito super seguro e organizado. A maçaneta é embutida e tranca a porta em três pontos, em cima, no meio e embaixo. Isso dificulta demais arrombamentos e curtos. O armário gaveteiro da Presto é forte e também durável. Ele é produzido em aço com pintura eletrostática, tem batente de silicone na porta e base em aço galvanizado, o que evita ferrugem. Os pés podem ser nivelados para uso em pisos irregulares. Ao todo, são 47 gavetas plásticas, ideal para qualquer pessoa ou empresa que precise guardar com segurança produtos de alto valor. Ele é muito utilizado no almoxarifado de várias indústrias. Esse é o armário gaveteiro líder de mercado. Robusto, com essa quantidade de gavetas e com base em aço galvanizado, só a Presto tem. Vem pra Presto, nada fora do lugar. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma